E aí, amigos, tudo bem? Estamos aqui pedindo licença, invadindo o canal do nosso xará Leandro, da Companhia MS. A gente vai fazer um desafio a ele, desafio de plantar o tomate Chapolin. É um tomate híbrido da isla, do PEC, a super semente. E aí, Leandro, você aceita o desafio? Você planta, a gente vai plantar aqui ao mesmo tempo e aí a gente vê qual que fica mais bonito. Vamos lá? Tá aceito o desafio? Xará, como é que é o negócio aí? Semente de tomate Chapolin? Não contavam com a minha astúcia? Desafio aceito, pode mandar essas sementes pra mim, que eu já tô preparando as camas de cultivo. Manda aí que a gente vai botar pra quebrar. Leandro, fico feliz que você tenha aceitado o nosso desafio. Com certeza quem vai ganhar somos todos nós. Um abraço pra todo mundo aí. Acompanhe o nosso canal. Siga o canal do Leandro também. Ué, qual Leandro? Os dois, não é? Um abraço pra todos aí e muita paz.